Pronto. Galera, então, boa noite a todos vocês. Mais uma vez a gente está com esse projeto Conhecionar ao vivo. A gente já está na quarta aula. Estou muito feliz pela repercussão desse projeto, pela galera participando. O grupo está chegando a dois mil membros. Eu fico muito feliz com isso tudo. Enfim, colocamos três temas. Até me assustei porque teve um tema que eu coloquei que eu, particularmente, acho um tema muito bom, que são os crimes praticados pelo Presidente da República, crime de responsabilidade, crime comum, que são, assim, é uma parte que eu digo que é mais complexa do Poder Executivo e ela perdeu de lavada para a eficácia e aplicabilidade das normas condicionais. Eu realmente pensei que fosse mais, ia ser páreo duro aí entre esses dois temas. Como muita gente vem pensando em MPU, eu até coloquei o objeto da ação direta de inconstitucionalidade, que é um ponto muito forte da ação direta de inconstitucionalidade em prova. Só que eu sei que controle, nesse momento, para a galera do MPU está aí embaixo. É mais a galera da segurança pública que, obviamente, queria uma parte de controle, mas eu acho que é só um momento mesmo, tá, pessoal? Acho que é só um momento de controle estar fora de edital de analista, porque, geralmente, principalmente a galera bacharel em direito sempre tem isso, tá? Bom, mas comentários à parte, vamos falar do tema da aula de hoje, que é a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Tranquilo? Bom, quem é meu aluno do MPU, do espaço jurídico, técnico, administrativo, você vai ver que o material foi exatamente o material que eu usei na sua aula, nessa aula número 5. Hoje eu acabei de gravar a aula número 6, que foi a parte dos remédios constitucionais, tá bom? Mas é o mesmo material, porém a gente vai... sempre a aula é diferente, né? A gente usa alguns exemplos iguais e por aí vai, mas se você é o meu aluno do espaço jurídico, nesse técnico administrativo, você já viu essas explicações com o mesmo material, mas a abordagem, obviamente, vai ser um pouco diferente, até porque é uma aula ao vivo, então a galera tira a dúvida, tem sempre uma questãozinha ou outra que com certeza acaba passando na gravação e você complementa em outras aulas, que é o que a gente está fazendo agora, tá bom? Então vamos lá. Gente, olha só, sem sombra de dúvidas, o papa da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais é José Afonso da Silva. Esse aí é o cara, né? Todos os livros de direito constitucional citam a ideia de eficácia plena, contida e limitada, inclusive até o STF em seus julgados se utiliza dessa expressão, plena, contida e limitada. Então esse foi o cara mais feliz ao classificar a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Com certeza o mais feliz foi esse cara. Bom, existem outras classificações também, acho que vocês viram já o material, e no material eu coloquei a classificação da Maria Helena Diniz, porque às vezes o SESP fica brincando com essa história de norma de eficácia absoluta, relativa restringível, relativa complementável. Então para não ter esse tipo de problema, vamos fazer uma correlação no decorrer da aula com essa classificação de Maria Helena, tá bom? Então olha só, basicamente eu começo a minha aula estabelecendo uma diferença entre aplicabilidade, aplicabilidade imediata e aplicabilidade mediata. Qual é a grande diferença entre aplicabilidade imediata e aplicabilidade mediata? Vamos lá. Eu pego o artigo 5º, inciso 13, por exemplo, a liberdade de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecia. Bom, então vamos lá. Pessoal, eu quero começar a minha vida profissional, eu quero começar sendo vendedor de roupa. Bom, eu posso vender roupa ou eu preciso atender alguma qualificação profissional? Aí você deve estar me respondendo, conversando com a tela, né? Deve estar assim, não, eu posso vender roupa. Claro, você pode trabalhar e ganhar a sua vida vendendo roupa, sem problema algum. Então veja, essa aplicabilidade ela é imediata. Por que imediata? Porque o mero fato de estar na Constituição já possibilita o exercício da norma. Então, está na Constituição e eu posso exercer, independentemente de uma integração, independentemente de um complemento, de uma norma regulamentadora. Veja, eu posso me utilizar dessa prerrogativa que está na Constituição. A mesma coisa, a liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, ele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Veja, está na Constituição, e esse mero fato de estar na Constituição, me permite exercer a norma. Ou seja, o direito de ir, vir, permanecer, ficar. Beleza? Então, essa é a aplicabilidade imediata. Beleza? Imediata. O que seria uma aplicabilidade mediata? Tá? Mediata. Olha bem. Vamos pegar um exemplo clássico da defesa do consumidor. Tem direito de greve, de servidor, a gente vai falar também, mas vamos pegar a defesa do consumidor. O artigo 5º, inciso 32, diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pergunta a você aí, meu amigo, minha amiga do outro lado. Imagine o consumidor sem o CDC. Como fica a defesa do consumidor sem o Código de Defesa do Consumidor? Responde aí pra mim. Não fica, concorda comigo? Não fica. Eu preciso de uma lei regulamentando a defesa do consumidor. Uma norma regulamentadora. Eu preciso de uma complementação. Então, o mero fato de estar na Constituição, a defesa do consumidor, na verdade, estar na Constituição é um programa para o Estado seguir. Olha, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Eu preciso seguir aquela linha, a linha defesa do consumidor. Se eu não seguir essa linha, ok, pessoal? Simplesmente o consumidor fica sem defesa. Então, compara comigo, por favor. De um lado a locomoção e do outro lado o consumidor, a defesa do consumidor. O lado locomoção, eu preciso de norma regulamentadora? Não, pois a aplicabilidade é imediata. Agora vem pra cá, vem pra defesa do consumidor. Eu preciso de norma regulamentadora? Sim, senão eu não tenho a defesa do consumidor. A mesma coisa, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, o direito de greve do servidor público, 37.7. É, você vê, no artigo 37, que o servidor tem o seu direito de greve nos moldes de lei específica. Não surgindo essa lei específica, eu não consigo exercer a greve. Veja que o caso greve, ainda hoje, é exercido pela lei da área privada, a 77.83.89. Eu não tenho a greve para o servidor público, mas eu acabo me utilizando de uma outra regra, que não é para o servidor, mas que eu preciso dessa complementação para, assim, exercer aquela norma constitucional. Então, essa é a aplicabilidade imediata, indireta, diferida. Eu preciso de um plus, eu preciso de algo a mais. Então, as normas limitadas, elas não conseguem sair do lugar. Por que isso? Vamos lá. Resumidamente, vocês vão ver o José Afonso classificando as normas em, vamos lá, plena, contida e limitada. Essas duas primeiras gozam de aplicabilidade imediata. Por sua vez, a norma limitada goza de aplicabilidade imediata, indireta, diferida. Ok? Bom, vou acompanhando aí. Me dá só um feedback, por favor. Pessoal, por favor. Se está travando, não está travando. Beleza? Beleza, galera. Show de bola. Obrigado aí pelo feedback. Só ver aqui. Show, pessoal. Beleza. Então, voltando para mim. Aplicabilidade imediata, o mero fato de estar na Constituição já permite o exercício da norma. Beleza? Beleza, tranquilo? Agora, se eu precisar de uma regulamentação para aplicar aquilo que está na Constituição, aí ela é limitada. Porque, você repara comigo, a única norma que tem aplicabilidade imediata é a norma limitada. Ficou claro? Então, resumidamente, eu tenho o seguinte. Plena e contida batem no peito e dizem. Olha, eu não preciso de lei. Eu me viro. A limitada é aquela humilde, tadinha, que vai virar e falar o seguinte. Olha, eu preciso de você. Eu preciso dessa regulamentação. Porque, sem essa regulamentação, caramba, eu não consigo sair do lugar. Beleza? Você não consegue me exercer. Esse é o problema da norma de eficácia limitada. Tranquilo? Aí, voltando para cá, olha só. Qual é o problema? Aí, professor, entendi. Beleza. Entendi o que é uma aplicabilidade imediata. Entendi o que é uma aplicabilidade imediata. Mas, eu não consigo, nesse momento, com a sua explicação, diferenciar a plena da contida? Claro que não, né? Porque, eu falei que, no primeiro momento, a nossa preocupação é ser com a questão da aplicabilidade. A contida é aquela que pode sofrer restrição em sua aplicabilidade. Ou seja, como diz José Afonso da Silva, ela pode não ser integral. Seguinte, vamos pensar na questão da locomoção, que fica fácil pra caramba. Muito fácil, tá? Tudo vai dar certo aqui, olha só. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Pessoal, pode conversar comigo, tá? Ou pelo chat, enfim, pela tela. Olha só. Responde pra mim aí. Se o Brasil viver guerra, pode haver restrição à locomoção? Pode, não pode? Claro. Então, repara. Existe aplicabilidade? Existe. Eu posso delimitar algumas áreas em que, enfim, por questão de segurança nacional, a pessoa não pode sair daquele território. Já em outro lugar, é livre a locomoção. O que eu quero mostrar é que essa mera possibilidade de restrição, essa aplicação não sendo integral, isso caracteriza a norma de eficácia contida. Vocês devem ter visto que eu preparei o material com vários exemplos, vários incisos do artigo 5º e outros artigos da Constituição, vários momentos para nós identificarmos a eficácia da norma. Isso é normal acontecer. Agora, toma só cuidado com uma coisa. Veja bem, se você pegar a prova de concurso, você vai ver que o próprio examinador, ele não fica igual um maluco procurando qualquer coisa e perguntando a eficácia. Vou explicar por quê. Tem um grande problema quando a gente traz a expressão restrição. Vem comigo aqui. Gente, eles podem perguntar pra vocês, uma prova mais cascuda, uma prova mais complicadinha, pode perguntar pra vocês, de onde sai essa restrição? Como pode surgir essa restrição sobre a norma? Aí você vai lembrar, olha, a restrição, ela pode surgir de uma outra norma constitucional. Por exemplo, durante o estado de defesa, lembrando que o estado de defesa tem previsão no artigo 136 da Constituição, durante o estado de defesa pode haver uma restrição ao direito de reunião. Então, é possível uma norma constitucional restringir outra norma constitucional. Tá bom? O exemplo é o estado de defesa restringindo o direito de reunião. Uma norma infraconstitucional. Exemplo. Você vê que no próprio artigo 5º, inciso 13, é possível a lei estabelecer qualificações profissionais. E aí surge o grande exemplo do advogado que precisa da aprovação no exame da ordem para assim exercer o seu ofício. Agora, olha como ferra a nossa vida, galera. Olha aqui o problema, pessoal. Conceitos ético jurídicos. Aí ferrou tudo. Ferrou tudo, cara. Porque, veja, aquilo que para você pode gerar um interesse público, uma necessidade pública, enfim, um interesse social, de repente, para você, há interesse social, há um interesse público sobre uma determinada situação, de forma a poder restringir a aplicação de uma norma, e para mim, não. Então, por que o examinador não fica igual um maluco tentando catar e colocar na prova qual é a eficácia da norma A, B ou C? Porque existem casos que é dificílimo. Gente, olha só. Eu cansei de ver posicionamento divergente de doutrina. Um grande autor, que eu não vou ficar aqui citando o nome, não tem nada a ver, um grande autor falando que a norma é plena, e outro falando que é contida. E aí, o cara está errado? Não. Porque no momento que eu coloco conceitos éticos jurídicos, gente, eu abri a porteira de uma forma horrível, cara. Horrível. Por quê? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que, na minha visão, possa trazer algum tipo de restrição. Então, toma cuidado. Eu nunca vi o examinador muito subjetivo assim, até porque, geralmente, vocês fazem uma prova objetiva, né? Prova discursiva, mas numa segunda fase, ou numa redação, enfim. Mas, eu já vi, inclusive, a FCC trabalhando de que forma poderia surgir restrição nessa norma de eficácia contida. Já sabe, né? São três formas que podem, que trazem restrição à norma contida. Uma outra norma constitucional, uma norma infraconstitucional, ou conceitos éticos jurídicos. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tudo vai dar certo? Então, voltando, aquele feedback normal, né? Aquela neurose do Alexandre. Fala para mim se está tudo certinho, por favor. Beleza, show, pessoal. Obrigadaço aí, mais uma vez, pelo feedback. Bom, eu estou vendo que tem um pessoal que está travando, e a maioria falando que não está travando. Esse é o grande problema das nossas internets brasileiras, né? Veja, pessoal, eu tive que, para não ter esse tipo de travamento, eu tive que reduzir um pouco a qualidade da transmissão, a qualidade do vídeo, tá? Eu tenho aqui um, enfim, uma forma de até tornar a imagem melhor, e por aí vai, mas isso traria complicação para vocês na hora de baixar o vídeo, né? Fazer esse download. Eu até troquei a minha internet para melhorar essa velocidade. Eu estou vendo aí que tem um pessoal que está travando, mas a maioria não está travando. Então, para esse pessoal que está travando, eu acredito, ó, é de leigo mesmo, tá? Eu acredito que, de repente, há algum problema na sua internet, porque eu diminuí já a qualidade do vídeo, tá? Por exemplo, no meu computador, eu estou com algum problema, não sei, no navegador, está travando. Então, uma boa dica, de repente, para o pessoal que está travando, muda o navegador, porque é incrível, no meu computador, o navegador está travando. Enquanto vocês estão falando, não, não está travando, não está travando, está tudo ok, beleza? No meu computador está travando, incrível isso, né? Mas eu acho que, de repente, mudando o navegador, melhora, né? Depois, agora não, né? Mas depois, acho que é uma boa dica, muda o navegador, existem navegadores mais rápidos, eu acho que melhora aí, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, preste atenção. Então, a grande diferença entre a plena e a contida é, na contida, caber restrição, e na plena, não, né? A plena é aquela que não sofre restrição. Já a limitada é aquela tadinha, que por ter uma aplicabilidade imediata, indireta, diferida, ela necessita de um complemento, ela necessita de uma ajudinha. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar alguns exemplos? Rapidinho, vamos lá? Olha só. Preste atenção de cara aqui no 32, que a gente já trocou essa ideia. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Eu preciso da lei, eu preciso do CDC, para chegar, obviamente, à defesa do consumidor. Então, eu preciso de um complemento, e esse complemento é a lei. Ok? Agora, vamos comparar aqui no inciso 13. Vamos comparar o 32 com o 13. Olha lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu queria que vocês, nesse momento, estabelecessem uma diferença do papel que a lei possui no inciso 32, e do papel que a lei possui no inciso 13. Eu acho que vocês chegam à seguinte conclusão. O papel da lei aqui é um papel de complemento. E aqui é um papel de restrição. Ok? Complemento e restrição. E aí, geralmente, o aluno pergunta isso. Professor, quer ver? Como já deve ter sido uma dúvida de algum ou alguns de vocês aí. Professor, sempre... Cara, eu odeio essa pergunta. Odeio, né? Estou explanando aqui o meu coração para vocês. Sempre que eu ver, sempre que eu ler, lei, é eficácia contida? Não! Até porque, às vezes, nem tem lei e é contida por conceitos éticos jurídicos, entende? Então, assim, não tenta, pelo amor de Deus, estabelecer um macete, porque vai dar errado, cara. Veja, a lei, ela vai surgir na limitada para dar e na contida para tirar. Então, eu vou ter lei nas duas. Não tenta fazer um macete, tá? Até porque, foi o que eu disse, no direito de reunião, artigo 5º, 16, não tem nem lei, cara. Nem aparece lei. E é a contida, porque no estado de defesa pode haver restrição àquela aplicabilidade, àquele exercício, tudo bem? Então, cuidado com esse momento de tentar fazer um macetinho. Eu tenho certeza que tem gente do outro lado assim, caraca, pior que eu já fiz isso, já perguntei isso para o professor, enfim, tá? Não tenta fazer isso, tá? Como diz o poeta, dá ruim, né, pessoal? Dá ruim, ou seja, a gente acaba perdendo uma questão de bobeira. Então, é o seguinte, é... Eu queria, então, mostrar para vocês aquilo que eu criei e, desde então, nunca mais deixei de falar nas minhas aulas. Outro erro grave de aluno. Alexandre, norma limitada é aquela que limita. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, olha só. Vamos lá. Preste atenção, pessoal. Eu torci o meu tornozelo. Tá, rompi os ligamentos do meu tornozelo. Beleza, é verdade mesmo. Eu torci o meu tornozelo, tá? Estou ferrado aqui, mas tudo vai dar certo. Gente, você, do outro lado, é um fisioterapeuta. Eu sou limitado quanto à recuperação do meu tornozelo. Eu sou limitado. Eu não sei nada sobre fisioterapia. Então, eu, por ser limitado, eu preciso de você, do outro lado, que é um fisioterapeuta. Entendeu? Eu preciso de você. Agora, nesse momento da sua vida, você está prestando concurso público e é limitado na minha matéria. Então, você precisa de mim, dos meus ensinamentos, para, enfim, vencer lá o todo cruel que é a banca do concurso, né? Então, o que eu quero te mostrar? Limitado, não é de limita... Gente, olha só. Limitado é de não conseguir chegar. Não é que impõe limites, restrições. Não é nada disso. Então, estar limitado é precisar de uma ajuda, precisar de um complemento. Só que, saindo dessa metáfora louca de fisioterapeuta, tornozelo, aquela coisa toda... Gente, esquece essa história louca. Qual é o nome da ajuda da norma limitada? Lei. Norma regulamentadora. A norma limitada, ela tem esse nome não porque ela limita, mas porque ela é limitada, porque ela precisa de ajuda, ela precisa de complemento, ela precisa de um plus. Eu acho que agora ficou muito claro a diferença da norma contida para a norma limitada, né? Acho que ficou muito evidente. O vocábulo lei vai aparecer nas duas, tá? Só que existe uma diferença bizarra entre uma e outra. Beleza, pessoal? Tudo vai dar certo aí, legal? Então, vamos voltar. Só ver como é que está o feedback de vocês. Feedback aí, só um minutinho. Beleza. Show de bola. Então, voltando para outros exemplos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, inciso 3. Vamos lá, vamos nele. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Essa eu vou até voltar para mim. Olha só. Galera guerreira. Pode a lei estabelecer algum caso para se torturar um pouquinho? Não, né? A lei não pode estabelecer uma restrição a essa regra. Qual é a regra? É vedada a tortura e o tratamento desumano ou degradante. Ponto final, cara. Não tem restrição a isso. Não existem situações para se torturar um pouquinho. Entenderam, gente? Fica louco pensar dessa forma. Então, essa norma de eficácia plena, ok? Ou seja, a aplicabilidade, ela é integral. Quem pode ser torturado? Ninguém. Estou falando no ordenamento jurídico brasileiro, né? Beleza? Então, essa norma, ela é plena. Então, veja. Plena. Essa aqui é limitada. Essa aqui é contida. Ó, inciso 15. Inciso 15, a gente já viu. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Olha, em tempo de paz é livre. E se o tempo não for de paz? Deixa de ser livre. Então, ela é contida. Agora, olha esse inciso 58. Que beleza para cair numa prova. Ó só, que belezinha. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Vamos entender esse caso, porque esse caso é interessante, tá? Ele foge um pouquinho daquela mesmice que a gente vê em prova. Olha só. Se eu tenho identificação civil, eu não me submeto à identificação criminal. Gente, isso é muito simples, né, cara? Se eu tenho minha carteira de identidade, carteira profissional, passaporte, habilitação, sei lá, né? Se eu tenho essa identificação civil, eu não me submeto à identificação criminal. Ponto final. Não me submeto. Acabou. Mas pode acontecer, a depender de alguns crimes, beleza? Desde que estejam previstos em lei, pode acontecer de mesmo gozando da identificação civil, eu me submeto à identificação criminal. Pode acontecer. É isso que eu estou querendo mostrar. Qual é a regra da Constituição? Ai, meu amigo, minha amiga, tu tem identificação civil? Tenho ou não tenho? Tenho. Então, você não se submete à identificação criminal. Sempre? Não. Olha a aplicabilidade não integral. Existem casos, por exemplo, estelionato, existem casos que mesmo gozando da identificação civil, eu vou me submeter à identificação criminal. Existe ou não existe restrição à regra? Existe. A regra é aquele que tem a civil não tem a criminal. Mas existe caso que mesmo tendo a civil, eu vou me submeter à criminal. Entenderam a restrição? Entenderam o que eu quis dizer? Show de bola. Beleza? Então, voltando para cá, esse inciso 58 é um exemplo de norma contida. Boa questão de prova, né, galera? Isso daqui é interessante. Ela já caiu em prova, ela não cai muito, mas ela não é tão tranquila assim, né? Olha lá. Olha aí o artigo 19, saindo um pouquinho do artigo 5º, né? Vamos lá. Presta atenção. É vedado a união aos estados, ao DF e aos municípios. Eu adoro esse artigo para fim de prova, né? Olha lá. Vamos com calma. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Se parasse aqui, teria uma história. Mas como continua, olha bem, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, calma aí. Qual é a regra? Vê se vocês concordam comigo. A regra é não poder manter relação de dependência ou aliança. Então, falou de Estado laico, falou de Estado leigo, Estado não confissional, não temos religião oficial. Por não termos religião oficial, não podemos manter relação de dependência nem relação de aliança. Essa é a regra. Agora, olha a ressalva aqui. Ressalvada, que beleza para cair em prova. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, vamos lá, vamos voltar para mim. Pode haver aliança ou dependência entre um município e uma igreja? Pode, na colaboração de interesse público. Gente, todo mundo já viu problemas no Rio de Janeiro, já aconteceu também em Pernambuco, enfim, acontece bastante, mas aqui em Rio de Janeiro, infelizmente, sempre tem na região serrana, em janeiro, sempre tem aquele problema de enchente, deslizamento, população desabrigada, aquelas imagens chocantes daquela senhora que tentou salvar o cachorrinho dela, se não me engano, em Teresópolis, ou Itaipava, enfim, sempre tem aquilo, né, pessoal? mas eu não estou aqui para ficar debatendo o poder público, a ineficácia, enfim, eu não estou preocupado com isso agora, tá? Gente, a ideia é a seguinte, onde eu quero chegar? Todo mundo procura o mesmo lugar, fala para onde que eles vão. Vocês devem ter respondido o quê? Igreja. Claro, pô, todo mundo vai para uma igreja ou para uma escola, né? Mas geralmente é para uma igreja. Pessoal, e nesse caso, a igreja tem grana para suportar isso? Não, não tem grana para suportar isso. Vocês estão entendendo, pessoal? Existem outros gastos que a igreja tem para surgirem 200 famílias e aí, claro, existem as doações, aquela questão toda, mas dinheiro público, né? Será que pode haver um aporte aí? Vocês estão entendendo, pessoal? Será que o Estado, será que o município, será que ele pode estabelecer uma relação de aliança com a igreja? Pode. Então, isso pode acontecer na colaboração de interesse público. Então, vamos entender. qual é a regra? Não pode o Estado estabelecer uma relação de aliança ou dependência com a igreja. Não pode, tá? Não pode. Legal? Tá. Agora, existe possibilidade? Existe. Quando? Colaboração de interesse público. Então, isso é uma norma de eficácia contida. Claro que é contida. Beleza? Então, essa daqui, contida. Agora, vamos analisar o inciso 2. Vamos lá. recusar fé aos documentos públicos. Acabou. Ponto. Acabou. Gente, acabou. Acabou. Não tem mais o que falar. Não pode o município de Recife recusar fé a documento público. Ponto. Cadê a ressalva? Cadê a restrição? Cadê a aplicação não integral? Não, a aplicação é integral, meu amigo. Não pode ente federado recusar fé a documento público. Chapô. Ferro e fogo. Entenderam, pessoal? Acabou. Então, essa norma vai ser o quê? Norma de eficácia plena. Beleza? Ficou claro isso? Ótimo. Tranquilo aí, pessoal? Então, agora, a gente vai fazer algo bem interessante. Nós vamos classificar, tá? Na verdade, é interessante, né? É uma classificação dentro de uma classificação, né? Nós classificamos as normas em eficácia plena, contida e limitada. Lembra disso? Ótimo. Agora, a gente vai chegar no seguinte. Vamos classificar as limitadas, os tipos de limitada. Legal? Então, vamos voltar lá. Voltando, mais precisamente, para cá. Tá? Para cá, limitada. Perfeito? Então, aqui, nós vamos trazer os tipos de eficácia limitada. Legal aí, pessoal? pessoal. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Tá, ótimo. Pessoal, lembrando o seguinte, deixa eu só trocar uma ideia com vocês rápida. Eu sei que a galera tá na neura de, ai meu Deus, se aquilo outro tá jogando um monte de dúvida aí. Pessoal, sempre rola aquele momentinho final de tirar dúvida, porque não tem como eu parar uma explicação e de repente tirar uma dúvida A, B ou C, entendeu? Então, a gente agora vai fazer o seguinte, vamos lá na classificação das normas limitadas. Vamos lá. Olha só. A limitada, vamos lá, hein? A limitada, ela pode ser programática ou ela pode ser de princípio institutivo ou organizativo. Tá bom? Ela pode ser programática ou de princípio institutivo ou organizativo. Qual vai ser a diferença de uma para a outra? Programática lembra programa, uma diretriz a ser perseguida pelo Estado. Gente, presta atenção. Se tiver um fim social, uma finalidade social, é uma norma programática. Então, qual é a primeira coisa que eu vou identificar na minha prova? Se a norma é limitada. Tá. Segunda coisinha agora. Se existe ou não existe, essa finalidade social. Beleza? Agora, além da norma programática, eu tenho a norma de princípio institutivo ou organizativo, que se preocupa com a estruturação e com o funcionamento do Estado, da máquina administrativa. geralmente são normas que criam órgãos, enfim. Olha só. Ah, eu de propósito fiz o quê? Vamos lá, pode colocar o seu material nos dois últimos exemplos para a gente estabelecer, classificar, né, a eficácia. Vamos lá, coloca lá nos seus, nos seus dois últimos exemplos. Tá aqui. Artigo 201, parágrafo 12, artigo 33. Gente, eu quero, nesse primeiro momento, eu queria que vocês identificassem a eficácia, se é plena, contida ou limitada. Vamos lá? Então, vamos nessa. Artigo 201, parágrafo 12. Lei, lei de esporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Tá. Identifica, por favor, a eficácia dessa norma. Vamos lá. A galera vai receber esse salário mínimo aqui, sem a lei? A pergunta é, a lei vai dispor sobre esse sistema de inclusão previdenciária, não vai? Se não existir a lei, tem como a galera receber esse salário mínimo? Tem como a galera ser incluída? Não, não tem. Então, sem a lei, eu não tenho essa inclusão previdenciária. E se eu não tenho essa inclusão previdenciária, eu não consigo chegar a esse salário mínimo. Então, isso aqui, com certeza, é uma norma limitada. beleza. Cheguei lá, legal. Descobri que a norma é limitada. Agora, embaixo, lei, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. A pergunta é a seguinte, sem lei, o território terá sua organização administrativa? Responde aí para mim, vai lá. Não. Sem lei, o território vai ter essa organização judiciária? Não. Então, essa norma é uma norma limitada? Também é uma norma limitada. Ok? Então, voltando para mim aqui, galera, olha só, voltando para mim. Essa lei vai ser necessária nos dois casos. Uma, para estabelecer essa inclusão previdenciária e, no outro caso, para se estabelecer o quê? A organização administrativa e judiciária dos territórios. Entenderam? Eu vou precisar de lei em ambos os casos. Então, acho que vocês todos notaram que são normas de eficácia limitada. Agora, voltando, 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 olha bem, vê se vocês concordam comigo. Olha para cá. Pessoal, uma, uma, com certeza, estabelece um fim social. inclusão previdenciária, benefício de um salário mínimo, atendendo a famílias de baixa renda, sem renda própria. Um tem um fim social e o outro se preocupa com a estruturação e funcionamento do Estado, da própria máquina administrativa. Repara bem, voltando para mim aqui, se eu não tenho exatamente essas duas ideias. Ambas precisam de um plus, ambas precisam de um complemento, mas, galera, não adianta não. Por quê? Sem o complemento, ferrou, sem o complemento, lascou, como diz o pernambucano aí, sem o complemento, lascou, mas, lembra que a finalidade da lei é complementar, só que, em um caso, tem um programa, uma diretriz, uma finalidade social, fica muito evidente no artigo 201, parágrafo 12, e, no outro caso, não tem nada a ver com finalidade social, mas, sim, com a estruturação e funcionamento do próprio Estado. Tá bom? Que aí, fica muito tranquilo, só voltar para cá, fica muito tranquilo, chegar a norma programática aqui em cima, programática, e, aqui embaixo, princípio institutivo ou organizativo. Ok? Então, acho que ficou muito tranquilo aí a programática e o princípio institutivo organizativo. Tá bom, pessoal? Dá lá o seu feedback, está tudo certinho. Dá aí o teu feedback, estou aguardando vocês aqui. Beleza? 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 Show de bola, galera. Show de bola. Fico muito feliz aí. Olha só. Vamos fazer agora uma correlação com a classificação da Maria Helena Diniz. Vamos fazer uma correlação àquilo que para o José Afonso tem um nome, para a Maria Helena, de repente, tem outro nome. E aí, o que me preocupa é uma criação de Maria Helena que já criou algumas provas de concurso que é a tal da norma de eficácia absoluta. Calma, tudo vai dar certo. Vamos lá fazer essa correlação. Maria Helena, ela cria o seguinte, a norma de eficácia absoluta, que também pode ser chamada de norma super eficaz, tá bom? A norma plena, é a relativa restringível e a relativa complementável. Calma que eu vou em cima de cada uma onde existir, eu vou estabelecer a correlação. Vamos lá, vamos com calma. a norma absoluta é a criação da Maria Helena. Não tem uma correlação com a classificação do José Afonso, tá? Por que que ela é absoluta? Porque não cabe restrição e não cabe emenda. Ela não pode sofrer restrição e não pode sofrer emenda. já a plena é a plena do José Afonso. Essa aqui não pode sofrer restrição, mas pode sofrer emenda. Seguinte, aí você deve estar assim, Alexandre, pô, legal pra caramba, entendi que a diferença da absoluta pra plena é na absoluta eu não posso ter emenda e na plena eu posso ter emenda. Essa é a grande diferença, não é? É. Qual é o exemplo que ela traz, galera? Cláusulas pétreas. Calma. Antes de tu reclamar, calma, calma, eu sei que tu já tá assim, tá bebendo um copo d'água, quase se engasgou, calma. Eu sei que vocês já cansaram de ouvir a história de que cláusula pétrea não é imutável, cláusula pétrea só é protegida, é uma hipérbole falar que cláusula pétrea é imutável, mas, gente, olha só, coloca uma coisa na cabeça que eu sempre falo em sala de aula. Não existe certo e errado no direito, existe majoritário e minoritário, e quando o cara está muito errado, ele é isolado. Gente, o que eu estou fazendo com vocês é só passando o conhecimento que eu adquiri lendo Maria Helena. Então, não cabe a mim, não cabe a você do outro lado, divergir da Maria Helena. não, pelo amor de Deus, se chegar na prova a norma absoluta e ele quiser um exemplo, você vai colocar o quê? Cláusulas pétreas. Não interessa se você concorda ou não, mas se numa prova de concurso pedirem um exemplo, sei lá, dentre as opções, assinarem aquela que é de eficácia absoluta, procure uma cláusula pétrea, tá? Porque esse vai ser o gabarito da questão. Legal? Então, vamos lá, galera. Galera, qual é a diferença entre a absoluta e a plena? Diz pra mim, fala pra mim que eu te escuto, vai lá. A absoluta não é suscetível à emenda e a plena já é suscetível à emenda. Tranquilo? Vamos lá. Voltando. Relativa restringível. Gente, agora vai ser engraçado, né? Qual é a ideia da norma de eficácia contida? Ó, só um minutinho aqui, aqui. Qual é a ideia da norma de eficácia contida? Restrição. E qual é a ideia da limitada? Necessita de um complemento, não é isso? Então, olha só, olha que coisa difícil, hein? Relativa restringível contida. Relativa complementável limitada. Ah, professor, tu tá zoando o que é isso. Tô zoando não, é verdade. professor, fala sério, é a mesma coisa, sim, é a mesma coisa. A ideia da contida é restringir, e a ideia da limitada é complementar. Então, pronto, ao invés de ser contida, relativa restringível, e ao invés de ser limitada, relativa complementável. Ah, não, 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 sim, 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 tá? Tudo vai dar certo, eu quero você gabaritando, eu não quero você discutindo com banca. Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui, passa na droga do concurso que você quer, depois tu faz um artigo no Jus Navegandi, tá bom? Assim, tudo vai dar certo. Passa nessa droga, ganha questão, tá? Bom, estamos quase chegando lá nos exercícios, é, passa muito rápido, né, galera? Incrível isso, nunca vi uma hora passar tão rápido assim, mas vamos lá, preste atenção aqui, muito cuidado, tá? Eu deixei isso pro final porque é uma pérola realmente, olha só, muito cuidado com a diferença entre eficácia e aplicabilidade, cara, cuidado, pelo amor de Deus, toda norma tem eficácia, tanto a plena, como a contida, como a limitada, independentemente de lei, independentemente de lei, toda norma possui eficácia jurídica, ok? A eficácia jurídica já existe, ela não é indireta, ela é direta, eficácia é uma coisa, aplicabilidade é outra, tá bom? Vamos lá, toda norma tem eficácia? Tem. Alexandre, eu não consigo enxergar a eficácia da limitada, porque pra mim ela não tem efeito, calma, ela pode não produzir todos os seus efeitos, concordo, tá? Mas ela já tem eficácia jurídica, quer ver o exemplo? Olha só, quer ver? Vem comigo aqui, ó, vamos lá, vamos lá, olha bem, vamos pegar esse exemplo aqui, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, imagine que não exista o CDC, pronto, não tem CDC, não tem nada, aí surge uma lei vedando a defesa ao consumidor, vedando a defesa do consumidor, e aí? Essa lei é válida? A norma é limitada, mas essa lei é válida? Não, por quê? Porque a lei não pode contrariar a Constituição, então essa norma ela tem eficácia, uma eficácia negativa, uma eficácia impeditiva, gente, regras contrárias ao seu texto serão abolidas do ordenamento jurídico, controle de constitucionalidade, essas normas limitadas podem não ter aplicabilidade, você pode até não exercer, mas no mundo abstrato das normas, elas merecem respeito, e podem tranquilamente servir de parâmetro de controle de constitucionalidade, vocês estão entendendo, pessoal? Beleza? Então, olha só, prestem atenção, a norma, ela já tem uma eficácia, por mínima que seja, chamada por alguns autores de eficácia negativa, ok? Ela tem eficácia jurídica, ela não tem aplicabilidade, mas eficácia ela tem. Um outro exemplo é a gente pegar, pode voltar lá, aqui, no 201 parágrafo 12, tá? Pronto, essa lei não existe, então atualmente não tem esse sistema de inclusão previdenciário, eu posso afirmar que pode uma lei vedar esse sistema de inclusão previdenciária? não, porque a lei vai contrariar a constituição, não pode a lei contrariar a constituição, pirâmide de Kelsen, galera, lembra? Constituição, lá no topo, fundamento de validade de todo ordenamento jurídico, entenderam isso? Estamos juntos pra caramba, tudo vai dar certo? Então, então, não confunda, a norma de eficácia limitada, ela pode não ter a sua aplicabilidade, a aplicabilidade ser mediata, eu posso não exercê-la, mas ela tem efeito, ela tem eficácia jurídica, tranquilo, eu acho que ficou claro aí, né, pessoal? Vamos lá, ganhar algumas questões, vamos para a pancadaria, todo mundo tranquilo aí? Vamos lá? Como é que está aí, pessoal? Beleza? Tranquilo? Show de bola! Cara, é incrível como o meu navegador, ele está lento, alguma coisa aconteceu aqui também, estou vendo que tem uma galera falando, Flávia, fica tranquila, Flávia, vai ter sim reprise, tudo vai dar certo, beleza, galera, vamos lá para as questões, vamos para a pancadaria, olha lá, primeira questão, vamos lá, analisar, as normas de eficácia contida, permanecem inaposíveis, inexplicáveis, enquanto não adivier, normatividade para viabilizar o exercício do direito, ou benefício que consagram, por isso, são normas de aplicação, indireta, mediata, ou diferida, gente, não, 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 a norma contida, ela não tem aplicação indireta, mediata, ou diferida, não, a aplicabilidade dela é imediata, ele está falando da norma de eficácia, limitada, logicamente, item, falso, tá bom, faça essa questão, né pessoal, essa daqui estava bem tranquila, dois, as normas constitucionais de eficácia limitada, são desprovidas de normatividade, razão pela qual, não surtem efeitos, nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade, a gente acabou de falar disso, gente, elas têm eficácia jurídica, então é claro que elas podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade, não confunda bife milanesa com bife ali na mesa, uma coisa é eficácia jurídica, outra coisa é aplicabilidade, então eu acabei fazendo aqui, essa questãozinha do MPU de 2010, exatamente o exemplo que a gente traçou há pouquíssimo tempo na aula, beleza, show de bola pessoal, vamos lá, questãozinha número 2, por necessitarem de leis integrativas para produzirem seus efeitos, as normas de eficácia limitada não revogam, olha aí, não revogam de imediato, a legislação infraconstitucional precedente, incompatível com o seu conteúdo, pessoal, vai estar errado, por que errado? Mais um exemplo, ela tem eficácia, então ela não pode ser contrariada, beleza? Eles tentam fazer isso o tempo todo, o tempo todo eles falam, a limitada é uma coitada que não tem efeito, não, ela tem efeito, ela tem efeito, ela não tem todos eles, mas elas tem efeito, beleza pessoal, tranquilo? Vamos lá, olha lá, 3, no tocante aplicabilidade, de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais, são de eficácia limitada, aquelas em que o legislador constituinte, regula suficientemente, os interesses concernentes a determinada matéria, mas deixa margem a atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos em que a lei estabelecer, ou na forma dos conceitos gerais nela previstos, norma de eficácia, contida, falou de restrição, falou de contida e não limitada, logo, item, errado, tranquilo galera querida, galera guerreira, tamo junto, vamos lá galera, de acordo com o entendimento do Supremo, boa questão, configura exemplo de norma programática, olha o nomezinho aí, o preceito constitucional segundo o qual, a política agrícola deve ser planejada e executada na forma da lei, gente, gente, olha só, sem lei, eu não vou ter planejamento, nem execução da política agrícola, então, com certeza, isso é uma norma limitada, porque eu preciso de lei para o planejamento e execução da política agrícola, eu preciso de lei, vamos ver só se tem a finalidade social ou de estruturação do Estado, vamos lá, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo tanto os produtores e trabalhadores rurais, como os setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, claro que tem um fim social, é evidente o fim social, pela leitura da questão, então, com certeza, a norma é uma norma programática, e o item é um item certo, ok, galera? Vamos lá? Cinco, para que as normas condicionais de eficácia limitada produzam todos os seus efeitos, todos, tá, todos, porque ela já goza de efeitos, é necessária a atuação do legislador ordinário, não obstante o fato dessas normas possuírem eficácia jurídica imediata, direta e vinculante, certo? Gente, para produzir todos os efeitos, é claro que o legislador tem que atuar, porque foi aquilo que eu disse, ela já goza de efeitos, ela não tem todos eles, mas ela já tem efeitos, Então, para a produção de todos eles, eu preciso do legislador atuar, beleza? Agora, ela já tem eficácia jurídica? Já. A aplicabilidade que é indireta, beleza? Mediata. Então, olha só, imediata aqui não é aplicabilidade, é a eficácia, tá? Com certeza, essa questão pegou uma galera forte, tá? Forte. Vamos lá? Seis. As normas condicionais de eficácia plena contemplam todos os elementos necessários para a produção de seus efeitos, não sendo, portanto, suscetíveis de emenda. Errado, né? Elas são suscetíveis à emenda absoluta, que é uma criação da Maria Helena que é insuscetível à emenda, de emenda, né? Então, tá errado. E sete. As normas de eficácia contida não são auto-executáveis. Gente, elas são auto-executáveis, tanto que a lei surge, não é para dar, é para tirar, ela é auto-executável, visto que somente a partir da edição de lei regulamentadora produzem seus efeitos essenciais. Não. Isso é a norma de eficácia limitada. O item está, com certeza, errado. Tá? Galera, com isso, nós vamos fechando mais um condicional ao vivo. Tchau.